Olá, tudo bem com você? Meu nome é Renato Alves, recordista brasileiro de memorização e eu estou aqui para apresentar a você o meu oitavo livro Os Segredos para Ter Memória Forte e Cérebro Sempre Jovem Quem não deseja isso, quem não deseja lembrar das informações com facilidade ter um raciocínio rápido, conseguir encontrar respostas aos dias e isso você obtém quando você tem uma memória forte, bem abastecida e você tem um cérebro jovem, um cérebro que está sempre em atividade e no livro então a gente vai contar todos esses segredos Eu sou recordista de memória, as pessoas perguntam como é que eu consigo ter uma memória eficiente se é algum dom, se é algum truque e eu respondo que não que na verdade a minha memória ela é desenvolvida através de métodos de treinamento então eu era um ex esquecido, eu tinha dificuldade de ler um texto e lembrar do que foi lido ler um documento, esquecia tudo logo em seguida, isso causava perda de tempo causava às vezes prejuízo, um pequeno esquecimento poderia causar um grande prejuízo eu tinha esses prejuízos também, talvez você que está me vendo hoje esteja sofrendo com esquecimentos hoje mesmo, talvez você já tenha esquecido alguma coisa esses esquecimentos causavam o que? Frustração, causavam em mim desmotivação e pior a suspeita de que eu tinha algum tipo de problema de memória então comecei a estudar memorização, são 18 anos de pesquisa neste tema mapeei as estratégias de memorização, um dos maiores nomes da memorização do mundo e reunimos neste livro aqui que eu preparei com o maior carinho para você que quer também ter uma memória 10 vezes melhor então foi uma pesquisa feita em nível mundial é o livro, posso dizer com toda a segurança aqui no Brasil é o livro mais atual que existe nesta área de memorização ele tem aqui desde as causas da dificuldade de memorização os problemas mais comuns que a gente enfrenta na memória os inimigos da memória e também os amigos da memória o que você pode fazer para ter uma memória mais rápida, mais forte, mais eficiente um teste inédito aqui para você conseguir identificar em você ou na família se existe alguma predisposição ao Alzheimer e também assim muitas e muitas e muitas dicas para você fortalecer a sua memória é um texto bem bacana, é um texto bem acessível para pessoas de todas as idades então é desde você que estuda, que quer ter uma memória forte para aprender os seus estudos até você profissional que quer ter um raciocínio mais rápido, mais eficiente e você dona de casa ou aposentado que quer ter longevidade com lucidez é um lançamento da Editora Gente, é um lançamento nacional a gente está fazendo aqui nesta página uma campanha de lançamento um preço promocional, então se você quiser aproveite agora clique aqui no botão comprar e já adquira o seu exemplar nós vamos mandar aí pelos correios na sua residência clique aqui, comprar agora e já aproveite essa oportunidade de lançamento para você ter aí a primeira edição deste livro, ok? bacana? Vamos melhorar essa memória? e tanta joia, muito obrigado pela sua atenção e eu aguardo você aqui dentro do livro transmitindo mais conhecimentos valeu e até breve!